Fala pessoal do canal, tudo bem? Espero que sim, hein? Tá eu, Aldenir, meu amorzinho, nós estamos fazendo essa aventura aí pelo estado do Amazonas Aqui é o nosso motorhome, um top home, tá cheio de treco, não é mudança não São as nossas coisas que a gente usa aí pra acampar, colchão, fogão, tudo a gente leva Chegando no local do nosso acampamento, ó, restaurante do Mirandinha Vamos chegando, na perna A hard speed, to the city streets, we began to feel the fire We rise like, tall buildings, as the chemicals, they take us higher The night's young, and it's just begun That she puts her hand in mine We wanna chase the night Wanna dance to the light Close doors from the sky, just two hearts running wild Never sleep, never stop Every shot from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild O Boto Estão só brincando comigo aqui Tá ali ele, tá ali ele, esse galatão É um rosão Vou já mostrar pra vocês Famosa cacaia Pedaço aqui, vai embora Aqui do Mirandinha Sai barco Pessoal vão pescar, tudo aí pra dentro Famosa cacaia Tenho dois irmãos que moram lá dentro Em ilha Aí tudo é ilha Mas é muito lindo Quem vai pra lá é difícil não se apaixonar Que lindo esse paraíso Tudo é, como tá muito seco Isso aqui tudo é ilha, gente Isso aqui é uma ilha aqui na frente Tô aqui no flutuante do Mirandinha Ó, restaurante dele Já fez a limpeza Ele lavou tudinho Ó Pousada do rei ali Tem um Não, esse aqui o amor não coloca não Cacaia Que é o Esse aqui é o famoso Mirandinha? É o famoso Onde é que fica, Miranda? Lago de Balbino Lá da represa hidrelétrica Ó, aqui serve a melhor refeição Filé de tucunaré Olha aí Tudo que ele bora Tudo comida de primeira Aqui as meninas são As meninas são excelentes na cozinha Eu que ensino Ele é modesto Ele é modesto Ele falou que ele temperou a cozinha As meninas já estão ali com a mão na massa Mas foi ele que ensinou, ele disse Ele ensina tudo Ele que temperou É, ele ensina tudo O tempero é dele Elas só estão colocando na panela E se estão anoitecendo Em Balbina Como é o nome, amor, daqui? Balbina Balbina mesmo? É o Atrapalhando Pega aí O ovo, amor Por favor Eita, é forte o fogo aqui Dois ovos? Uhum Maravilha, esse fogão é do jeito que eu gosto Já flitou Já flitou Já flitou Já flitou ainda aqui É, a moto ali, ó Bem aqui ela Tá fazendo a janta Aqui a cadeira dela Esperando ela chegar Vamos lá ver o que ela fez Acho que foi Ovo Ovo com arroz Ó o arroz que sobrou do almoço Já tá escuro aqui, ó Tá meio escuro Mas tem Lâmpada aqui, ó Lâmpada Lâmpada pra ali, ó Tá aqui, amor E aí, bebê? Tá saindo a janta Esquentando o arroz? Esquentando aqui o arroz 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 Do onde tem? É o Que sobrou do almoço A gente não fazia almoço e janta, né? Só tô fazendo aqui Dando uma melhorada nele Esquentando E Fritei o ovo Dois ovos pra cada Cortei um tomate E vamos jantar Ali tá a lâmpada de emergência Boa Ela ali é solar Olha, cheiroso Cheiroso? Tá gostoso também Hum Deu pratinho do bebê Aqui é tudo no improviso Por enquanto Mas a cada acampamento A gente vai melhorar Vamos melhorar a cada acampamento Tá bom Não Pra mim tá bom Pra te aguentar até amanhã, amor Cheira Tamo longe de casa Nada Isso aí Aguenta é muito Pode estragar não Não pode estragar Mas também a gente não pode Se prejudicar, né? Porque isso aqui E aí, o almoço do almoço? A janta? Tá muito Não era nem pra estar jantando, né? Não pode nem estar jantando Que Não é saudade? É, mas Saco É Saco de pé, né? Saco vazio não fica de pé Mas se a gente for pensar assim Pimentinha Uma pimentinha Bora ver se ela é boa Bora almoçar Bora jantar, né? Só quero falar Almoçar, almoçar, almoçar Já almoçamos Porque a gente não almoçou A gente almoçou e jantou E agora estamos jantando de novo, né? É Vamos jantar, gente Vamos, bora Comer um ovinho O ovinho sempre quebra o galho, né? Na falta do Nem na falta do que fazer Porque a gente está sem estrutura mesmo Dois mil anos depois Olha aí como meu amor está Estressado, amor Estresse, amor Estresse, estresse Saúde Saúde Hoje eu estou só no Só no veneno É refrigerante É arroz Segunda-feira está como? Sem comer nada No intermitente No jejum intermitente É assim mesmo Briga com a balança A moto já incorporou mesmo, foi? Não, estou aí com sono Já? Olha aí como é que ficou No mob Vai dar para dormir? Vai dar para passar a noite? Ai meu Deus, que susto É escuro e eu não enxergo para baixo Por isso que eu me assusto Então é isso gente, nós vamos já descansar É pessoal Tomamos um banho ali A água estava boa Eu e o meu amor Agora estamos aqui deitados Dando uma descansando Dando uma descansando Dando uma descansada Bob home Deitadinhos Alojados Olha aqui a lanterna Uma lâmpada de emergência Topzera Ele comprou Ela funciona com Ela é A bateria Alimenta a bateria Olha os carapanãs É a carro da lâmpada É, o vizinho está chegando os carapanãs Está aqui, travesseiro, colchão, lençol Espera a hora de dormir E é isso aí Bom dia, gente Bom dia, amor Olha, está aqui na hora Bom dia Como é que foi a noite? Foi uma noite agradável Fez frio Fez frio Esse ventilador aqui eu desliguei Colocamos o ventilador aqui Que tem uma tomada Tracemos uma extensão E conseguimos ligar o ventilador Mas não foi preciso, não Estava frio a noite Estava bem agradável Gente, eu dormi com essa vista maravilhosa aí atrás Muito toque Bate um vento Aí acordamos com As araras ganhadas As araras O canto das araras Passeando aí em cima Ai, vai levantar Alguns centímetros depois Bora, está na hora Ô Já? Já, está na hora Acordar O homem já acorda querendo comer Amanheceu Dá no sol Nas seis horas da manhã Mas já O dia já está assim Começou bonito Nublado Nublado não Encerração Neblina Amor não dá para ver nada Só neblina Aqui Essa parte aqui que eu estou mostrando É a parte do banheiro Ele tem água Para a gente usar Pode usar à vontade Tem uma torneira Para a gente Que é muito importante Para a gente pegar água Botar mesa Que é mais confortável Tem mangueira Que daqui a pouco eu vou ver Se tem manga Ela está na época Da manga Para ali A barragem Dá para ver Que é da neblina Ontem tinha Uns rapazes Que foram pescar Aí eles estavam Com a lanterna E uns dois jacarés Por aqui Assim mesmo É a natureza O habitat deles Que é os banheiros E é isso Balbina Lago de Balbina Restaurante do Mirandinha Esses carros Que ficam aqui É do Pessoal que estão aí Para dentro Pescando Então Para os sites Tem muita gente Que tem site Aqui nessa Para cá Para cacaia A famosa cacaia Tem ilha Menos Deixam o carro aqui Aqui no Mirandinha Bora lá Começar mais um dia Bom dia gente Deixam o carro aqui Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.